O ano passado registrou-se o maior aumento de sempre de estrangeiros a residir em Portugal. Os dados do relatório de imigração, fronteiras e asilo do CEF registrou um crescimento de 14%. Esta subida acontece pelo terceiro ano consecutivo. Aumentou também o pedido para novos residentes 50% em comparação a 2017. Os principais motivos para pedido de residência são o reagrupamento familiar, a profissão ou os estudos. Em sentido contrário, houve também um aumento expressivo do número de estrangeiros impedidos de entrar em Portugal, 75%.